Nós a representamos nestas eleições com o propósito de encontrar melhores soluções e de alavancar o Conselho para outro nível de desenvolvimento. Para isso temos um programa que aposta na economia e no emprego, sem descurar as outras áreas, a área da natureza, a área do ambiente, a área da cultura, a área da ação social, a área da saúde. Nenhuma delas será descurada, mas entendemos que devemos alavancar aquilo que é a criação de emprego, a oportunidade para os nossos jovens e apostar em projetos diferenciadores como é o polo aeronáutico. Acreditamos claramente que seremos capazes de o colocar em prática e de no espaço de quatro anos começarmos a mudar o rosto de Santa Comadão. Para isso apelamos a que votem em nós, que votem convictamente e acreditem na mudança e tenham coragem para mudar e para mudar temos que mudar já. Acreditamos que temos que dar um salto, o Conselho tem que abanar e é isso que nós nos propomos fazer. Agora, cabe cada um de vós a si mudar ou não mudar o estado de coisas no nosso Conselho, nós estamos preparados, temos programas, temos projetos, temos equipas e sobretudo temos e determinação. Música 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 Música